Pessoal, olha só, uma nova oferta está sendo enviada para muitos aposentados e pensionistas do INSS e nela consta primeira parcela com até 90 dias de carência, num prazo de 24 meses e também desconto na antecipação. Bom, vamos entender juntos como seria essa oferta para quem é válida, se ela é verdadeira, se não é. Bom, fica comigo até o final deste vídeo que eu vou trazer os detalhes para vocês dessa oferta. Mas antes, claro que eu tenho que convidar as pessoas novas, quem está aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e é claro, se inscreva. Faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo o que acontece, seja no consignado, seja no INSS. Vamos lá, pessoal? Olha só, uma nova oferta está sendo enviada para aposentados e pensionistas do INSS. E nela diz carência de até 90 dias, um prazo de pagamento de até 24 parcelas e também consta desconto na antecipação. Bom, será que essa oferta é verdadeira? Será que essa oferta é válida mesmo para todos? Como funciona? Bom, vamos lá, pessoal. Todas as vezes que você receber qualquer tipo de oferta, você precisa entender se aquela oferta é válida para você, tá? Então, vamos analisar esse tipo de oferta que muitos aposentados e pensionistas estão recebendo. De cara, nós já observamos que não é uma oferta, por exemplo, do crédito tradicional do INSS, o crédito consignado do INSS. Sabe por quê? Está ofertando em 24 vezes. Nós sabemos que o consignado do INSS, ele é em 84 vezes, correto? Então, nós já observamos aí que não é um crédito consignado. Uma outra característica também muito clara aqui para a gente é referente à carência, né? Ele coloca uma carência de 90 dias para pagamento. Sendo que, exceto o pessoal do Rio Grande do Sul, que está tendo carência, o restante do país não tem carência de pagamentos no INSS. Não existe a carência somente para o pessoal do Rio Grande do Sul, por conta do que aconteceu lá. Então, alguns bancos estão disponibilizando a carência, correto? Então, já seria outra característica que nós iríamos observar nesse tipo de oferta. E depois, no caso, o desconto na antecipação. Bom, crédito consignado do INSS, você tem desconto? Sim, desde que você faça a quitação total do seu contrato e não parcial, tá? Não há possibilidade, no caso, de fazer quitação antecipada de forma parcial, tá certo? Então, nós já iríamos de cara observar que essa oferta não é uma oferta de crédito consignado tradicional, ou seja, do INSS. Mas, podemos dizer que é uma oferta inválida? Não, é uma oferta válida, pessoal. Porém, é uma oferta de crédito pessoal feita pelo Banco Nubank, tá certo? Banco Nubank tem esse tipo de oferta, sim, para muitos clientes. Mas, o que precisa ficar claro, pessoal, essa oferta do Banco Nubank de crédito pessoal, ele oferta para clientes que já possuem conta corrente com eles. Dentro do aplicativo da sua conta corrente, você vai observar, alguns clientes, não são todos também, vai depender da análise do banco, terão esse tipo de oferta disponível, tá certo? Então, é uma oferta válida? Sim, vai servir para todos? Não, pessoal, por quê? Tem pessoas que não têm conta com o Banco Nubank, então não vai ter acesso a esse tipo de oferta, tá certo? Então, todas as vezes em que você receber uma oferta, eu peço para que você analise a oferta como um todo. Observe todos os pontos para você entender se aquela oferta serve para você ou não, tá? Então, neste caso, as pessoas que estão recebendo esse tipo de oferta, na maioria dos casos, são pessoas que têm conta corrente com o Banco Nubank e o banco está disponibilizando essa oferta de crédito pessoal, não é crédito consignado. Ficou claro, pessoal? Vocês entenderam as informações? Maravilha! Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até mais! Tchau, tchau!